mas me aceitem assim. Vamos orar então pra gente começar? Querido Deus, nós te louvamos porque nós temos o Senhor, Pai. Muito obrigada pelo privilégio de sermos escolhidas, Pai, apesar de tão fracas, tão pequenas, limitadas, tendo tantos ídolos ainda nos nossos corações. Muito obrigada porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos salvou, Pai. E muito obrigada porque o Senhor vai nos santificando, Pai, nos fazendo mais parecida com Cristo. Obrigada por cada luta que a gente vive. Obrigada, Senhor, pelos desafios, pelos choros, pelas alegrias, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque é muito mais do que a gente merece. O que merecíamos era o inferno, Pai. Mas obrigada porque o Senhor nos deu o que o Senhor tinha de mais valioso, Pai. Que o Senhor me use na minha fraqueza. O Senhor sabe o tanto quanto foi difícil essa semana pra nossa família. Foi difícil demandar tanto tempo estudando, né, pra essa aula. Mas que o Senhor me capacite, que o Senhor me ajude a transmitir a Tua palavra com clareza. Que o Senhor avive os nossos corações. Se não for o Senhor avivando, nada acontece, Pai. Mas Deus aviva-nos como mulheres dentro e fora das nossas casas. Nos ajuda a sermos mulheres que transbordam a Tua palavra, Pai. E que saímos dessa aula mais capacitadas a como, biblicamente, nós resistirmos aos nossos ídolos, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meninas, então, a gente começou a nossa sala vendo a respeito sobre o que é a idolatria, de onde começa essa idolatria, caminhamos sobre alguns ídolos. Então, Fabiana falou sobre como ansiar a Deus. Em seguida, aula passada, Orlando falou sobre esse processo de mudança, porque muita gente chegava para mim e falava, Ana, beleza, entendi o quanto de ídolos eu tenho, mas e agora? O que eu faço? Como que eu faço esse processo de mudança, de tirar o Deus falso e adorar somente o Deus verdadeiro? Então, a gente está nesse processo de entender como mudar a adoração do nosso coração. Estamos caminhando para esse propósito, certo? Então, o tema da nossa aula hoje é como resistir aos ídolos. Fabiana já começou falando isso, Orlando também, então a gente prossegue. Muitas coisas eu vou repetir, certo? Já anunciou, mas eu acho que não é daqui não. Obrigada. Então, entraremos nesse processo. E aí, um texto, se você esquecer tudo que a gente falou nessas aulas, não se esqueça esse versículo aqui, que está em Provérbios 4, 23. Não tem como a gente dissociar idolatria do nosso coração. Vamos ler todos juntos, a gente leu várias vezes esse texto ao longo do semestre. Então, diz assim, um, dois, três. Isso mesmo. Então, da onde que emana tudo que a gente faz, pensa, deseja, de onde? Do coração. Eu não falo as coisas, ah, porque saiu da minha boca. Não. Tudo veio da raiz, que é o meu coração. Não adianta eu querer mudar um comportamento e pensar, por exemplo, muitas vezes, nesse processo de destronar um ídolo, a gente pensa assim, tá, eu sou uma pessoa medrosa. E o medo, segundo as escrituras, é um pecado. É o desconfiar do cuidado desse Deus. E quando a gente começa a cavar o medo, o medo, ele tem muitas raízes que revelam pecados possíveis. Não adianta eu pensar assim, então tá, a partir de hoje, não tenho mais medo. Vou ser uma pessoa super corajosa. Quando eu ficar com medo, eu vou fazer isso. Não, não é sobre isso. Porque o meu medo, ele só é um fruto da minha árvore. Ele está revelando coisas profundas da raiz do meu coração. E aí, como que eu vou descobrir o que está na raiz que gera o fruto do medo? Escutando a pessoa. Cada uma, como eu, terão raízes, muitas vezes ali diferentes, que geram o medo. Então, a gente não trata a idolatria mudando o comportamento. Pode até mudar por um tempo, mas não é uma mudança permanente. A gente precisa mudar o coração. Mudar o coração é algo extremamente difícil. Eu não dou conta, mas a gente tem um Deus que muda o coração. É isso que ele fez ao longo da história. Ele é o mesmo e ele permanece fazendo, certo? Então, beleza. E eu já falei várias vezes também sobre isso daqui, ao longo das minhas aulas. Mas eu gostaria de recapitular sobre a caminhada cristã. Estávamos ali mortas completamente, segundo a Bíblia. E todo mundo que não creu em Cristo Jesus ainda está morto espiritualmente. Não tem como eu esperar de uma pessoa morta agir como Cristo. Ela está morta. A pessoa morta a gente abraça, a gente beija, a gente cheira, a gente pode levar a comida preferida dela. Ela não levanta, porque ela está sem vida. E nós estávamos sem vida espiritual. Mas, Cristo entrou na nossa história. Quando a gente creu em Cristo, aí o segundo lugarzinho, a salvação. E aí, já pensando no nosso tema e lendo um livro, ele diz assim, que a salvação é como uma cirurgia. Um transplante do coração. Quando esse transplante de coração, Cristo muda o nosso coração, agora é possível a gente amar da maneira correta, amarmos a Deus, amarmos o nosso próximo acima de nós muitos. Se não for esse transplante de coração acontecendo, nada acontece. Continuamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí, queridos, quando a gente pensa numa cirurgia, pensa aí, uma cirurgia de coração. Troquei o coração de alguém. Depois da cirurgia, fecha os pontos lá e eu levanto. Tchau, galera. Tchau, equipe médica. Muito obrigada. Não. É todo um processo após uma pós-cirurgia de coração, um transplante de coração. Precisa de muito cuidado ali, precisa de medicamento, precisa de todo um aparato para o corpo não rejeitar aquele coração. Certo? E assim, queridos, é a santificação. Então, a gente tem aí salvação, que é essa cirurgia de mudança, o transplante do coração. Um coração que antes odiava a Deus, agora ele passa a amar a Deus, mas não é do dia para a noite. E a gente vai passar a amar a Deus 100% sobre todas as coisas. É um processo. Por isso que a gente já falou várias vezes aqui na sala. A salvação, ela é um ato decretado no tribunal divino, de uma vez por todas. Mas a santificação, ela é um processo. Que é esse processo, fiz o transplante do coração. Agora vai ser o corpo reabilitando-se com esse novo coração. E aí, sabe o que a gente pensa? O que eu tenho visto nas conversas com muitas mulheres e comigo também? Mas, Ana, eu já entendi que esse meu ídolo é pecado. Eu estou aqui lutando. Mas de novo, de novo eu estou caindo. Como que eu faço? Socorro! Gente, eu acho que a gente tem muita expectativa alta conosco. O que a Bíblia vai falar da gente? A gente viu isso no último encontro de mães, né? Nós somos fracas, limitadas, falíveis, mortais, mutáveis. E Deus é totalmente diferente disso tudo, né? E aí a gente acha que, beleza, entendi que tal pecado é um ídolo no meu coração. Mas agora vai ser um processo pra gente deixar de adorar esse ídolo e passar a adorar. A gente precisa ter paciência conosco, porque Deus tem essa paciência. Por isso que ele enviou Cristo. Então, esse transplante de coração vai ser a vida inteira. até a gente ser enterrada no caixão, aprendendo a reabituar. Deixando de agir como um velho homem e passando a agir como um novo homem. E aí, é tão legal a gente pensar na santificação, porque é possível agora, porque estamos em Cristo, a gente ter novos hábitos. A gente glorificar a Deus. Mas vai ser a vida inteira como crente, a gente aprendendo a agir conforme esse novo coração. E aí, essa santificação é a gente reabilitar, recalibrar o nosso coração para as coisas que Deus ama. É a gente amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. E não é uma simples corrida esse processo de santificação. Uma corrida ali de alguns pequenos métodos. É uma maratona. Mas, como que Paulo diz? Aquele que começou a boa obra, há de completá-lo. Não é sobre a gente dar conta de destronar ídolos. É sobre ele nos dando graça para isso. Há sim a nossa responsabilidade humana, mas esse Deus está comprometido em nos fazer perseverar na caminhada cristã. E aí, a gente pensa nas doutrinas da graça. E eu acho interessante a gente pensar na santificação. Vocês estão vendo aí que ela tem seus altos e baixos. Há dias que eu consigo guerrear contra a idolatria do meu coração, mas há dias que é um fracasso. Vocês estão vendo que tem as quedas, mas é sempre algo ascendente. Eu nunca retorno. E a gente pensa nessa santificação como uma semana que eu já aprendi sobre esse ídolo e eu estou aqui ainda lutando. Olhemos mais espaçado esse tempo? Quem era você há 10 anos atrás? Quem era você há 5, há 15 anos atrás? Hoje você está mais parecida com Cristo? Não estou falando como Cristo perfeitamente, mas está. Porque a gente olha só nesse prazo curto e a gente fica frustrada. Mas olhemos a longo prazo. Deus está pela graça atuando em nós. E se não estiver... Ana, eu sou a mesma coisa. A gente precisa ajustar coisas e é isso que a gente vai ver hoje na nossa aula. E na glorificação não haverá mais a presença do pecado. Ali já estaremos como Cristo. Sem choro, sem UTI, sem emergência, sem precisar de medicação, sem precisar de confrontar uma a outra. Porque essas coisas já passaram. E vai ser eternidade, eternidade. Adorando de fato aquele que é o nosso Deus. Então, a confissão de fé é muito interessante porque eu acho que dá esperança na nossa luta contra o pecado. Porque aí vai nos dizer assim, quais os benefícios de quem é eficazmente chamado e regenerado? Pita, você está aí com o microfone? Você pode ler para a gente? Só para ter uma voz diferente aí. Um, tem um novo coração e um novo espírito. Dois, são santificados real e pessoalmente. Pela virtude da morte e ressurreição de Cristo. Por sua palavra, por seu espírito que neles habita. Três, o domínio do pecado sobre o corpo é destruído. Quatro, seus vários desejos cada vez mais enfraquecidos e mortificados. E cinco, eles cada vez mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, querida, se nós estamos em Cristo, é possível destronar o Deus falso e adorar o Deus verdadeiro. Por quê? Porque a gente tem um novo coração. Nós estamos sendo santificadas. O pecado não nos domina mais. Muitas vezes a gente fala, mas eu não dou conta de lutar contra esse pecado aqui. Não dou, eu sou assim mesmo. Não é mentira. Você está acreditando? Não é mentira. Você não é mais dominada pelo pecado? É possível em Cristo vencer esse pecado. E aí, esses desejos dos deuses falsos, eles são enfraquecidos e mortificados. E nós somos cada vez mais vivificadas e fortalecidas. De fato, pela força do nosso braço vai ser só frustração. Mas na dependência do Senhor, grandes coisas podem acontecer. Então, gente, essa santificação, tiremos essa crença mentirosa da nossa cabeça, que é, pronto, criei em Cristo, apertei um botão, pronto. Agora, mentira. Sabe o que é mais parecido a santificação com uma guerra? Vamos abrir o texto de Romanos 7, 19 a 21. Romanos 7, 19 a 24, perdão. Quem encontrar, pode ler para nós. Levanta a mão aí, que a Fabiana vai levar o microfone para nós. Por que não faço o bem que prefiro? Mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí, o 25 eu não coloquei, mas é a nossa esperança, né? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, queridos, a santificação, a vida cristã é essa guerra. Todo dia, quando eu levanto da cama, é guerra. E se a gente não pensa no porquê guerrear todo dia? É mais fácil não ser crente. Não é mais fácil? Mas, por que que eu guerreio? Porque é na guerra, na minha morte, que a gente tem vida. Quando eu decido viver para os ídolos do meu coração, parece que eu vou ter a verdadeira alegria. Mas vai ser só destruição. Mas, quando eu estou nessa guerra, com o poder do Senhor Jesus, nós vamos experimentando. É louco, né, ser crente? É muito contracultural. Quando a gente olha as bem-aventuranças, você vê lá, quem que é feliz? O pobre de espírito, aquele que chora, chorar. Na nossa cultura, ser feliz é se rir, né? Chorar, lutas. Ser crente é totalmente contracultural. Essa guerra. Mas, tem prazo para a guerra acabar. Por quê? O ímpio acha que está agora vivendo perfeitamente, mas vai ser uma eternidade de sofrimento. E nós estamos vivendo lutas aqui diariamente, mortificando a nossa carne. Mas vai ser uma eternidade, gozando aquele que é a verdadeira alegria. Então, esse é o processo de santificação. Ana, mas eu ainda estou lutando. Quanto tempo lutando com o mesmo? É isso mesmo. É a vida cristã, mas segue firme. Deus vai dando graça. Olhe por mais tempo a sua santificação. Daqui cinco anos, daqui dez anos, e o Senhor vai nos conformando à imagem de Jesus. E uma das formas dele nos conformar mais à imagem de Jesus é pelas lutas. Então, Deus, obrigada pelas lutas, porque é nelas que a gente vai também se conformando à imagem de Jesus. E outra coisa que eu vejo também, que algumas entram em pânia e meia estandido, que a gente foi descobrindo ao longo do semestre, que tem uma lacuna entre o que a gente sabe, mas o que eu faço. O que eu já sei de tudo isso, mas eu continuo ainda agindo de forma diferente. Por exemplo, eu sei que Deus é soberano, mas quando as lutas vêm, os medos, as diversidades vêm, por que eu fico com medo, fico ansiosa, fico de determinadas coisas? Por que eu tenho dificuldade em crer na soberania de Deus, mesmo sabendo que Deus controla tudo? E aí, a gente vai ficando frustrada. E é um livro que eu li, que eu vou indicar no final, que me ajudou bastante para montar essa aula, que muitas vezes a gente associa nós como seres meramente pensantes. Então, tá, só vou acrescentar conhecimento intelectual aqui, pronto, agora eu vou ser diferente. Não vou mais lutar com esse tanto de ídolo. E não, nós somos seres muito mais do que isso, muito mais do que intelecto. O que precisa acontecer na nossa vida para que o que eu sei fazer, ser mostrado naquilo que eu faço? E aí, o livro vai nos estimular que não é mero conhecimento que produz santidade. Não é só saber o tanto de informação que vocês foram acrescentando ao longo do semestre na cabeça. É sobre algo muito maior. E aí, nós vamos ver que o autor, ele vai defender como que eu mudo, Ana, o que eu aprendi ao longo de todo o semestre, e agora revelar isso dentro de casa, no meu trabalho, no trânsito, na igreja, o que eu tenho que fazer? E aí, o autor, ele vai defender nesse livro que é o poder do hábito. Como assim, Ana? O que você está querendo falar? E ele vai abordar que, queridos, queridas, nós somos seres humanos que amamos. O que a gente falou? Que a idolatria, ela sempre brota de onde? Do coração. Se eu não mudar o coração, nada acontece, eu vou continuar frustrada, certo? E aí, ele vai defender no livro que a gente sempre ama algo. Por exemplo, quando eu começo a viver para ter uma vida estável financeiramente, quem que, de fato, eu posso estar amando ali no meu coração? É a Deus? É errado buscar estabilidade? Não. Mas, se eu não estou dormindo, pensando como que vai ser as questões financeiras desse mês, se tudo que eu penso, toda hora, eu só sei falar de dinheiro, eu só penso em dinheiro, isso pode estar revelando no meu coração que, na verdade, eu não amo a Deus, mas eu amo dinheiro. Então, todo ídolo é sobre o que a gente ama. O ser humano é um ser adorador, e o ser humano é um ser que ama. E o livro vai falar isso. Como que eu faço para pegar do meu intelecto e redundar isso no meu comportamento? Eu preciso ajustar os hábitos daquilo que eu amo. É isso que o livro vai falar. Porque nós somos aquilo que nós amamos, e o amor é um hábito. Antes de ter Cristo, eu me amava. Eu vivia para mim. Mas, agora, em Cristo, eu sou chamada a negar o meu eu e amar a Ele sobre todas as coisas. Então, esse processo de saber e fazer, ele é ajustado ao longo da caminhada cristã pelo ajuste daquilo que a gente ama. Vamos abrir em dois textos para a gente deixar isso mais claro. Filipenses, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Quem encontrar pode ler para a gente. Outra pessoa já abre em Colossenses, capítulo 3, versos 12 a 14. Mas, em pleno conhecimento e toda percepção, para provar-lhes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Isso. Então, meninas, olha esse texto. O que também faço é esta oração. Que o vosso conhecimento aumente. Não, o que está dizendo aí no texto? Que o vosso amor aumente mais e mais. E depois de eu ajustar o que eu amo, o que vem em seguida, e em pleno conhecimento e toda percepção. E aí, Paulo vai acrescentando nesta oração. Então, o que é o clamor de Paulo pelo povo de Filipenses? Ajuste do que eles amam. Ajustar o coração, o que eles amam. E depois a gente pensa nessa questão do comportamento. Outro texto que vai evidenciar Paulo pensando sobre isso também, Colossenses 3, de 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa-animidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Obrigada, gente. Então, o que vai dizer esse texto? Ele vai falar sobre várias virtudes que a gente tem que ter, né? Santos, amados, misericórdia, humildade, mansidão. E ele vai colocando várias coisas que, como novas criaturas, a gente deveria refletir por estar em Cristo. Mas aí, o que ele diz no verso 14? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E aí, esse autor, ele vai falar que o amor é como um cinto colocado assim. A gente tem que se revestir de tudo isto. Humildade, bondade, de todo esse caráter parecido com Cristo. Mas é o amor, que é como um cinto que une todas essas virtudes. Só o conhecimento intelectual, gente, não nos faz resistir aos ídolos. O que a gente precisa? Mudar o que nós amamos. Quando a gente ajusta essa questão do amor, o que a gente ama, consequentemente, nós vamos nos parecendo mais com Jesus, com o caráter dele. E esse amor vai ser a vida inteira. Ajustando. A gente sempre estendendo, por exemplo, ao longo do dia, a gente tem que pedir a Deus discernimento. E atenção nessa guerra contra o pecado. Calma. Estou vendo que eu estou demonstrando aqui um fruto da minha carne. Eu estou gritando com as pessoas. Eu não estou gritando só porque comecei... Não. Está vindo de algo lá do meu coração, de alguma coisa que eu amo. E aí, o que a gente deveria, como crente nessa batalha, sempre pensar, opa, fruto da carne. Não estou refletindo o Cristo. O que está vindo do coração? Qual mentira que eu estou acreditando? Eu quero que as pessoas me escutem. Que as pessoas me deem o determinado valor que eu acho que eu tenho. Se elas não fazem isso, se elas não me reconhecem, eu vou alterar o tom de voz. Eu vou ser autoritária. E vamos ver quem não... Vocês estão vendo como a gente sempre precisa cavar o coração. Quem que eu estou amando? Quando eu estou reagindo assim ao longo do meu dia. a mim mesmo. Então, e vai ser assim. Aí, o que a gente tem que pensar? Confesso meu pecado. Opa, Deus, eu não fui criada para isso. Fui criada para amar o Senhor. Minha boca deve agradar ao Senhor. Esse tom de voz não é assim. Para quem eu estou falando, ela é uma imagem, é uma pessoa que é a imagem criatura do Senhor. Quem sou eu para alterar a voz, para falar desse jeito com essa determinada pessoa? E aí, eu confesso meu pecado? Às vezes, eu precisarei confessar para a pessoa também e sigo na luta de novo. Como que eu tenho que falar? Como que o texto de Efésios vai dizer não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificação? Quem lembra desse texto? Conforme a necessidade é? Transmita graça aos que ouvem. Aí, eu confesso. Oh, Deus, será que eu estou falando conforme a necessidade? Será que está trazendo edificação? Será? Não, não está. Aí, eu mudo. E é isso de hábito. E aí, quando eu falar assim, eu, de fato, estou buscando amar a Deus, sobre todas as coisas. E eu fiquei pensando que é igual dirigir. Quem dirige aqui, no começo, como era quando você sentava lá no volante? Eu ficava pensando, gente, será que um dia, ao mesmo tempo, eu vou conseguir olhar no retrovisor, olhar no... Como que é? O nome daquele? Dos lados? Ah, o de cima? Os três? Os três retrovisores. Vocês deram nível, né? Os três acelerar, frear, passar... Era muita coisa para processar ao mesmo tempo, né? E aí, você pensa no trânsito, mudar de faixa para sinal misericórdia. Eu saí orando para os sinais estarem todos abertos para o carro não morrer. Mas aí, ao longo do tempo, o que acontece? Automático. Eu nem lembro mais que tem retrovisor. Você sai de algum lugar pensando em algum problema, por exemplo, e você já sabe o caminho de ir para a sua casa, você nem pensa qual o caminho que você tem que... Você vai lá no automático, quando você vê, já desligou o carro e já está... O que é isso? E deveria ser? Vida cristã. Não é um botão que a gente aperta e pronto. Agora eu me... Não, é guerra. Só que a cada dia da vida cristã que a gente vai guerreando, vai se tornando mais fácil. Não, é algo milagroso. Não. É lendo Bíblia, orando e vivendo esse daqui. E a gente, pela misericórdia de Deus, a gente vai se transformando mais conforme Cristo Jesus. Hábitos. Mas esses hábitos é fruto daquilo que eu amo. E aí, olha o que esse autor vai nos dizer no livro. Os seus amores, aquilo que a gente ama, podem ser tão treinados, moldados e formados pelo poder do Espírito, que você passa a ter uma vida semelhante de Cristo, emergindo do próprio caráter de quem você é. Então, queridos, é tão maravilhoso a gente pensar que ao longo da caminhada cristã, as pessoas deveriam ir nos... Uai, você parece Jesus? O que você age assim? Eu morrendo para o meu eu, morrendo para a minha carne, o Espírito Santo atuando, eu lendo a Bíblia, eu orando, as pessoas deveriam me confundir com Cristo a cada dia da minha caminhada cristã. As pessoas te confundem com Cristo? Ou não? Eu me recordo de um pastor que a gente tinha lá no Ibel, um professor no Instituto Bíblico que eu estudei, e ele disse que quando ele hospedava o Ronaldo Lidório, um grande pastor, né, enfrentou um câncer agora, ele sempre falava isso em sala de aula. quando eu hospedo o Ronaldo Lidório lá na minha casa, parece que eu estou hospedando Jesus. As pessoas convivem com a gente e veem Jesus. O que a gente tem mais revelado no nosso dia? Frutos da carne, ira, gritaria, indignação, maldade, né, e o que a gente lê em Gálatas lá? Quantos? Ou não? Fruto do Espírito. não é algo milagroso, é um processo, mas nesse processo a gente tem o Espírito Santo atuando em nós. Não é algo automático. E aí nesse livro, o autor ele vai dizer que nós somos aquilo que amamos. Todo ser humano, todas que estão aqui, acreditam numa visão de boa vida. Qual é a sua visão de boa vida? O que você faria? Ó, quando eu chegar nesse nível aqui, estou bem. Quando eu viajar igual a Marta, eu estou bem. quando os meninos saírem de casa, ai, o negócio vai ficar bom. Quando eu engravidar, quando eu tiver cinco filhos, quando eu aposentar, ai, sim. Quando ninguém me incomodar ao longo do dia, eu ficar deitado o dia inteiro em lendo meus livros nessa rede. A gente fala que a visão de boa vida que a gente tem é chegar no céu. Mas, irmãs, pensa aí. O que é a visão de boa vida para você? Eu é de fato. numa rede lendo três mil livros. Pronto. Ó, ausência de... Alguém quer falar aí mais? O que você acha que é uma boa vida para você? Ó! Ah, isso é ótimo! comer e não engordar. Quem quer? Excelente! Mais alguém? Alguma corajosa aí? Oi, irmã! Amém! Amém! Ó, uma senhora ali atrás. Saúde! É verdade, é verdade. Então, vocês estão vendo? E é errado essas coisas? De jeito nenhum. mas por que? Porque quando Deus vem e tira a saúde, por exemplo, a gente perde o chão. Quando tem conflito, opa, minha vida parece que não tem mais alegria. Quando eu começo a ver o peso aumentar na balança, não tem mais esperança de viver. Então, vocês estão vendo como a gente fala do céu, das trombetas, mas o que que a nossa vida está revelando sobre o que de fato é uma vida boa? Qual o reino que eu anseio? O que eu defini lá como reino ou o que de fato o Senhor anseia? E aí, é inconsciente, vocês estão vendo essas coisas, não é algo que eu fico, não. Porque a gente vai admirando coisas. Esse autor, ele vai comentar sobre o mundo do shopping. Gente, é super legal quando ele fala lá, quando a gente entra num shopping. Todo shopping, a ornamentação dele é para a gente entrar naquele mundo. Vocês já viram que a gente muitas vezes não vê a luz do dia, as vitrines, ele vai falando sobre as pilastras. Ali é sobre o que a gente ama e a gente começa a ver as vitrines e pensa, meu Deus, eu não tenho aquele vestido. E o cheiro, é tudo agradável. Ele vai falando que ali é o momento da gente de fato mostrar o que a gente é errado e no shopping é errado. Não! Mas inconscientemente, o mundo, a cultura, está querendo nos influenciar sobre o que de fato é vida boa. E aí, o que é que eu preciso? Estar lendo a Bíblia para recalibrar o que é vida boa. É Paulo que vai dizer, né? Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui. Então, eu tenho que estar lá no shopping, por exemplo, se eu tenho dificuldade com compras. Eu só quero estar comprando e comprando e comprando e comprando. Se é uma luta, primeiro que eu, por exemplo, eu tento não ir muito no shopping, mesmo sendo que eu luto com isso. E quando eu estou lá, eu já vou com um versículo para eu ficar pregando a minha mente. No Senhor, eu tenho plenitude e alegria. Não é quando eu comprar esse casaco. Não é quando eu comprar mais esse... Não é nus. Eu fico lá pregando para mim. Nossa, você é muito fora do mundo. Não, é essa guerra. A gente vive numa guerra. Você está lutando? Eu estou na guerra também. E é isso. Então, a gente precisa ficar atenta com as tendências do nosso coração para quais ídolos e combatê-los diariamente. Há um mundo, o diabo, diz o texto, que o diabo está em derredor tentando nos tragar como um leão. Beleza. E aí, gente, o que esse autor também vai nos dizer? Que o nosso coração é como uma bússola. E o que eu amo, o que eu desejo, aponta a direção que eu vou viver. Me impulsiona para que o de fato me motiva a viver. É saúde? É isso? É aquilo? Então, eu vou gastar tempo, recursos para viver para aquilo. Eu preciso ter essa bússola diariamente recalibrada, senão a gente passa a viver para outro reino, voltado para aquilo que Deus não deseja. E a gente nem percebe. Certo? Então, o nosso coração é essa bússola. E diariamente ele descalibra. Gente, é facilmente. O que é que calibra o coração, gente? A palavra. A palavra. Pode falar disso. Porque se depender de nós mesmos, nós não temos condições. Então, é uma coisa que eu observo que eu mesma tive que mudar o meu hábito nessa busca do Espírito Santo para ele me ajudar diariamente a vencer não só os meus ídolos, mas as outras dificuldades que nos chegam como cristã. então eu percebo que eu não fazia uso, desculpa o termo assim, fazer uso da pessoa do Espírito Santo. É porque Deus nos deu para nos ajudar. Então, quando eu olho para mim e vejo que eu sou uma pessoa impulsiva, quando eu já falei, já agi, principalmente no agir, no impulso eu aprendi com Pedro, que eu sou igual ao Pedro, não tem como, é o meu perfil. Mas eu admiro esse amor de Deus para conosco, porque quando a gente se dispõe, o Espírito Santo entra em ação e diz, nossa, que sensação de bem-estar gostosa. E isso é fruto do Espírito Santo que age em nós. Amém. E aí, prosseguindo, o autor nos diz que ser discípulo não é sobre, como eu já falei, acrescentar informação. Então, quer dizer, Ana, que eu não vou mais ler livro, não vou estar aqui, mas não. Mas não é só isso. Mas além desse conhecimento, eu preciso reformular e reabituar diariamente os desejos do meu coração. Certo? Então, é isso que nós estamos, de fato, falando. Recalibrar, reabituar, e então vai transbordando na minha vida e na caminhada cristã. E Jesus, sempre que ele chega para conversar com várias pessoas ao longo dos evangelhos, ele não chega dizendo, o que você pensa? Mais com ele, o que você ama? Ele fala mais sobre desejos do coração. Pedro, tu me amas? Sempre Jesus, ele não aborda intelecto em primeiro lugar, ele aborda coração. O que de fato ama? Então, é sobre desejar essas coisas diferentes e a vida inteira reabituando sobre o que nós amamos. E esse autor, ele vai nos dizer, que resistir os ídolos tem mais a ver com redirecionar o que a gente ama, reorientar os nossos desejos a Deus e aquilo que ele, de fato, deseja para a sua criação. Gente, diariamente, incansavelmente, os ídolos, os deuses falsos, estão tentando fazer com que a gente viva para eles. Instagram, outdoors, celular, televisão, tudo. As pessoas que a gente convive, que não estão aqui nessa guerra, todo mundo está querendo que isso é vida boa, vivam para isso daqui. Mas, incansavelmente, nós temos que lutar contrário a isso tudo. Certo? E aí, ele vai falar que esses nossos desejos, eles são aprendidos por meio da imitação, de exemplo, vivendo em comunidade, imitando a Cristo e praticando. Quanto mais eu pratico, mais eu pratico em viver conforme Jesus, mais eu vou me tornando mais semelhante a Cristo no poder do Espírito Santo. Então, ele vai falar sobre isso daqui, que aprender a amar necessita de prática. Resistiremos a ídolos quando a gente ajustar isso e praticar, e praticar até o final da vida. Danda, por que praticar desse tanto? Porque vivemos para um propósito. Qual é esse propósito? A glória de Deus. Certo? E o nosso coração, está ali o caminho descrito pelas escrituras para nós caminharmos. A gente deveria obedecer a palavra pela fé e seguir. É este o caminho de vida. Mas o nosso coração desequilibrado, ele quer sair do caminho do Senhor. Mas a gente precisa mutuamente estar se relembrando sobre o que, de fato, a gente deve gastar tempo e viver. Certo? E aí, continuando, ele vai falar como que eu recalibro esse coração. É algo regular que deve ser feito. Isso é muito importante. É algo que é repetido. 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 Quando eu estou vendo, eu estou agindo. A pessoa me tratou de forma injusta e eu não estou retribuindo na mesma moeda. E nem está doendo mais agir assim. nascendo algo natural. Como que isso aconteceu? Milagre? Espírito Santo, mas é um milagre que é vindo desses meios ordinários que Deus nos dá. A gente enfatiza muito extraordinário. A gente acha que do dia para a noite eu vou estar falando mansa e humilde como Jesus. Não. Negando. 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 Eu já contei aqui do meu processo da maternidade o quanto foi difícil e é sobre o se negar. Mas aí é engraçado que a gente vai vendo. Antes eu chorava todos os dias. Nos primeiros três anos do meu filho eu acho que eu chorei todos os dias de ódio de ter que se negar. Eu odiava negar o meu eu. Para mim o filho era um obstáculo para eu satisfazer o meu eu. Eu não falava isso mas era isso que estava no meu coração. Eu sondei o meu coração. Não estou falando que todo mundo sentia isso. Era isso. Mas aí eu fiz o aconselhamento bíblico que foi me ajudando. Não, é negar mesmo. É isso mesmo. Continua. É negando. É negando. E hoje eu acho que num ano vamos supor que o menino vai fazer quatro anos nesse último ano eu acho que eu chorei sei lá cinco vezes. Melhorou, né? Demais. Eu não choro. Ana, quer dizer que você não você não luta para negar o seu eu. Não, eu luto. Só que está mais fácil de lutar. Agora ele acorda cedão cinco e quarenta num dia do feriado antes de eu ficar virada com o menino como assim não deixou eu dormir eu, eu, eu. Não. Vamos lá. É negar. É isso mesmo. Você está vendo o evangelho você não vive para você você é servo e eu começo a me pregar. E às vezes é as mesmas coisas que eu estou me pregando. E é isso que Jesus diz e vai pela fé Deus me dá fé me ajuda e vamos aí eu vou encher na minha cabeça de bíblia e vai ficar mais fácil. Então a gente coloca que a santificação é esse negócio é guerra mas aí vai se tornando normal. Quais pecados você luta? Você já parou para ver como o Orlando pegou semana passada os textos bíblicos que falam a respeito desse pecado? O que o seu pecado está revelando sobre o que você ama? Quanto você está confessando a Deus sobre essa idolatria? Você crê que a cruz te dá poder para vencer esses ídolos? Quanto tempo do seu dia você ora e aí seu marido ou seus filhos ou alguém algum familiar que você vê lutando com outros ídolos? Você tenta ficar falando e na voz do seu braço quanto tempo você ora pelos deuses falsos das pessoas que você convive e que te deixam irada também? Então precisamos fazer isso regularmente através de ler Bíblia e orar tem um outro autor que eu li que diz que a gente tem amnésia espiritual todo dia eu esqueço salve 23 o Senhor é o meu pastor e nada me faltará eu esqueço eu fico ansiosíssima o que vai ser do meu pai? o que vai ser dos gêmeos? o que vai ser quietamente coração o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum e a gente começa a pregar e aí Deus vai transformando o nosso caráter mas é algo regular diário certo? e aí não é é sobre fazer 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 e isso vai se tornando algo natural por isso que eu coloquei aí ressintonize a sua adoração para que seja direcionado para o nosso criador o verdadeiro norte é treinar aquilo que nós amamos e o autor diz no seu livro que a adoração ela é a incubadora o que é uma incubadora quando o neném nasce antes do tempo? exata exatamente então gente a adoração vai ser esse lugar de esperança de salvação que abriga um recém-nascido nós todas nascemos de novo e esse momento de adorar a Deus cantando lendo Bíblia fazendo isso todo dia a gente vai crescendo espiritualmente ou ele fala que é igual a academia você chega lá fraca não tem músculo e você começa a treinar a treinar a treinar quando você vê você aumenta o peso e aí você faz os exercícios você nem pensava que você dava conta é isso que é a caminhada cristã certo? então essa adoração momento que a gente canta quantas vezes no dia você canta pra você a palavra de Deus? quando você canta você tá ali pregando pra si pra reabituar aquilo que você de fato ama pra amar da forma correta e é maravilhosa essa frase que diz em Cristo nós temos a capacidade e a possibilidade para os novos hábitos precisamos aprender a viver com novos corações temos novos corações se estamos em Cristo agora a gente precisa ter paciência com o outro e com a gente tá todo mundo como se fosse uma grande construção e tá lá a placa em obras eu tenho que ter paciência com a tia Suetânia ela tem que ter paciência comigo tem que ter paciência com o fulano tem que ter paciência porque tá todo mundo em obras esse é o processo de santificação e muitas vezes eu não sei se vocês são igual eu eu olho alguns crentes ou familiares eu tô pensando aqui mais em familiares mais próximos que já são crentes há muito tempo e você vê lutando com pecados que você pensa oh meu Deus tanto tempo e aí você fica sem paciência não sei se vocês são igual eu mais uma vez uma irmã daqui da igreja me falou que a caminhada de santificação ela é diferente a gente quer que todo mundo tá lá correndo suando nessa caminhada de santificação não vai ter uns que vão ser mais lentos outros mais rápidos mas todos são salvos em Cristo Jesus lembrem-se do ladrão da cruz hoje mesmo estarás ele não teve tempo de se parecer de se conformar com Jesus todos são salvos então tenhamos paciência conosco quer dizer que eu vou compactuar com o pecado não mas eu vou guerrear mais entender o quanto eu dependo do Espírito Santo mas há essa capacidade e possibilidade de a gente deixar o Deus falso e adorar o Deus verdadeiro e aqui gente quais motivações para resistir aos ídolos vou pedir para alguém abrir em Jó 40 3 e 4 e outra pessoa em Isaías 6 versos de 1 a 3 6 e 7 então a primeira motivação para a gente resistir aos ídolos é que Deus é santo quem pode ler para nós levanta a mão aí para o microfone chegar até você Jó 40 versículos 3 e 4 a resposta humilde de Jó então Jó respondeu ao Senhor e disse sou indigno que te responderia eu ponho a mão na minha boca uma vez falei e não replicarei aliás duas vezes porém não prosseguirei Isaías desde 1 a 3 e 6 e 7 no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobriu o rosto com duas cobriu seus pés e com duas voava e clamavam uns para os outros dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz com a brasa tocou a minha boca e disse eis que ela tocou os teus lábios a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado então queridos esses dois personagens homens de Deus Jó e Isaías eles pensam na santidade quando eles têm a visão do que? do quanto Deus é santo e é interessante nós pensarmos que nesse texto de Isaías os anjos estão ali adorando esse Deus quando contemplam a sua santidade e a única característica de Deus que é mencionada na Bíblia que repete três vezes e isso no original da Bíblia que eu quero enfatizar uma ideia é santo ele é humilde mas não fala humilde 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 é santo 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 mas esses homens de Deus eles contemplam o quanto eles estão podres Jó fala eu vou colocar a mão na minha boca eu estava fazendo tanto questionamento para Deus mas agora que eu contemplei a Deus eu coloco a mão na boca vergonha e Isaías também quando ele contempla esse Deus que está sentado num trono ele compreende o quão impuro ele é então o que que deveria motivar eu ficar nessa batalha diária Deus é santo ele não compactua com pecado adorar deuses falsos é uma abominação para o próprio Deus e além disso por conta da salvação e da regeneração é possível amar de maneira correta outros textos 2 Coríntios 5 17 eu vou pedir para ir para na sequência para ficar mais fácil Jesus você abre para nós 2 Coríntios 5 17 Josélia Romanos 8 9 10 para ficar mais fácil com o microfone e quem não for ler e se fizeram se fizeram novas Romanos 8 9 10 vós 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 porém vós porém não estáis na carne mas no espírito se de fato o espírito de Deus habita em vós e se alguém não tem o espírito de Cristo esse tal não é dele se porém Cristo está em vós o corpo na verdade está morto por causa do pecado mas o espírito é vida por causa da justiça então o que que esses dois textos enfatizam estar em Cristo eu não estou mais morta na minha carne então é possível por causa desse novo coração a gente resistir aos ídolos e amar a Deus sobre todas as coisas e além disso aí eu vou pedir para a Tati abrir em Ezequiel 36 26 a 28 além de gente olha isso as motivações Deus é santo fomos salvas mas nós temos o espírito santo e ele tem o poder de recalibrar esse nosso coração e aí o texto diz a Andressa vai lutar Ezequiel 36 26 a 28 dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos guardeis os meus juízos e os observei habitareis na terra que eu dei a vossos pais vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus Amém Obrigada Então gente olha que bênção não é algo que a gente luta sozinho não é a guerra que a gente está sozinho nós temos todas essas motivações para guerrear contra a nossa própria carne mas Belezana como de forma prática a gente aplica toda essa aula e aí eu fiz uma ideia aí para vocês pensarem pensar num boi como que eu resisto os ídolos aí você pensa boi o que que diz esse trem né bíblia oração e igreja isso mesmo então boi como resistir aos ídolos não tem milagre não é um botão a bíblia diz que é isso daqui bíblia oração igreja vamos falar todo mundo junto um, dois, três bíblia oração e igreja certo então pensem no boi quando você estiver na batalha numa terça-feira numa quarta numa quinta de madrugada de manhã isso daqui é poderoso vamos lá opa, vai falar é a nossa responsabilidade né e aí o primeiro sinal já tocou então eu vou dar uma aceleradinha aqui então bíblia e aí esse autor ele vai dizer assim separe uma parte de cada dia para ler e meditar alguma porção da palavra de Deus o pão de ontem não alimentará o trabalhador de hoje recolha o seu maná a cada manhã escolha a ocasião e a hora adequados não cochile ou se apresse enquanto lê dê a sua bíblia o melhor e não o pior do seu tempo leia toda a bíblia fazendo-a de maneira sistemática assente-se para estudá-la com a determinação de que você viverá pelas suas regras confiará em suas afirmativas e se comportará de acordo com seus mandamentos a bíblia mais lida é aquela mais praticada então separemos tenhamos essa nossa responsabilidade humana de quanto tempo você separa para ler a bíblia é no dia que dá e a gente falou disso ao longo de todo o semestre e cada dia algo diário mas uma palavra que eu acho interessante a gente pensar aqui sobre meditar a gente só lê o texto e segue a vida ruminar igual pensa no boi tem som no boi que a gente acabou de ver ali ele rumina para eu digerir os nutrientes de um alimento não adianta só eu colocar esse negócio na boca e pronto agora já não eu preciso mastigar e isso passa por todo o processo digestivo lentamente para eu absorver os nutrientes deveria ser assim com a palavra de Deus meditar na bíblia não é uma gaveta a hora do devocional que eu abro leio a bíblia e fecho meio dia no sol quente você está pensando naquele texto que você leu o que aquele texto se aplica para o seu dia é assim que a gente vai lutando e recalibrando o coração e vou ter que passar mais rápido por esse texto mas o que nós vemos Romanos 8.13 pois se vocês viverem de acordo com a carne morrerão mas viverão se pelo espírito fizerem morrer os atos do vosso corpo do corpo então queridos essas questões aí vão fazer morrer todo dia a minha carne os meus desejos e quando eu morro para a minha carne de fato eu vou ter essa vida e nós temos promessa aí que ele vai dizer que quando a gente mortifica a nossa carne a gente tem vida há uma promessa certo e além desse texto outro que vai enfatizar isso Paulo assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês imoralidade sexual impureza paixão desejos maus e a ganância que é a idolatria Colossenses 3.5 se fazer morrer é exterminar Paulo ele fala isso em 1 Coríntios né mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo é esmurrar a nossa carne para viver para o que de fato Deus nos chama para viver e aí John Owen no livro mortificação do pecado ele vai dizer mortifique-se e faça da mortificação o seu empenho diário ocupe-se sempre dela enquanto viver não interrompa um só dia dessa obra preocupe-se em manter o pecado matar o pecado perdão senão ele acabará matando você certo então é algo intencional uma coisa que eu fiquei pensando que a gente espera o momento da tentação chegar para a gente lutar mas deveria ser no nosso dia a dia regularmente a gente se encher eu sei que eu tenho a tendência de guerrear contra esses ídolos contra esses desejos contra essas coisas então eu já vou deixar a arma engatilhada com as balas para que na hora que eu for tentada eu guerrear faça uma pasta lá com versículos que te ajudem a guerrear contra a sua carne deixa uma pregação eu sou tendenciosa a esse pecado aqui a essa luta aqui se arme um soldado não vai para a arma não vai para a guerra se ele não for treinado com arma com bota todo paramentado nós estamos em guerra a pergunta é estamos fazendo guerra ou sentadas acomodadas e aí Efésios 6 de 10 a 13 que vai falar sobre essas coisas também não vou ler aqui mas deixo para vocês lerem em casa certo crie estratégia sempre sonde o coração e aí a oração que vem sim o Riley também ele vai falar essa frase há um século e meio atrás imagina para a gente hoje né sim poucos oram é algo assumido como natural mas raramente praticado algo que é responsabilidade de todos mas na realidade quase ninguém pratica queridas Deus nos ouve diz o texto do salmo que ele inclina os ouvidos para nos escutar estamos orando Deus me ajuda a oração evidencia a dependência que a gente entende que a gente é fraca que eu não estou dando conta quando a gente ora pouco é sinal que eu ainda confio muito na minha carne no meu potencial de guerrear contra os meus ídolos a gente tem mediador eu estou sendo tentada no meio do shopping eu estou sendo tentada lá no trabalho no trânsito temos mediador junto ao Pai Jesus Cristo justo ele que diz lá esse texto que estava aqui descrito para nós levas também que o Espírito Santo ele intercede com gemidos e inespíritos porque eu não sei orar como convém há toda essa trindade aí nos ajudando nesse processo da oração mas muitas vezes a gente não tem orado como deveríamos porque muitas vezes a gente não crê nesse poder da oração e o autor ele vai falar que Cristo ele acordou de manhã cedinho e foi para um lugar solitário fazer o que? Jesus gente e nós estamos aqui acordando de manhã para mexer no celular né e aí nós temos Davi que fala assim de madrugada te buscarei de madrugada ouvirás a minha voz quer dizer que é só de madrugada que eu posso orar não mas a gente está vendo Davi um grande homem de Deus dependia desse Deus em oração certo e aí o autor ele nos diz que o caráter santo ele é formado pelo poder da oração quanto mais santo nós formos mais nós oraremos quanto mais nós orarmos mais santo nós seremos e igreja para a gente terminar certo e aí esses textos eu acho que a gente precisa ler então parou Andressa leu Marta e aí quem puder desse bolinho aqui ajudar também para ficar todo mundo perto então Hebreus 3 12 a 13 gente são os últimos textos quem puder pode abrir aí para a gente ir acompanhando o outro texto é Efésios 5 18 e 19 e o outro Provérbios 27 5, 6, 9 e 17 e aí já é o penúltimo slide a gente termina primeiro Hebreus Hebreus 2 3 é 2 3 12 e 13 isso ah não estava já tenham cuidado irmãos para que nenhum de vocês tenha um coração mal e descrente que se afaste do Deus vivo pelo contrário animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado então juntas a gente vai recalibrando o nosso coração Efésios 5 18 e 19 e não vos embriagueis com o vinho no qual a dissolução mas enchei-vos do espírito falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais então é algo mútuo mútuo enchei-vos do espírito não é algo que eu vá sozinha enchei aí a gente vai se enchendo e cantando mutuamente e relembrando a palavra mutuamente e provérbios 27 melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto leais são as feridas feitas pelo que ama porém os beijos de quem odeia são enganosos como o óleo e o perfume alegram o coração assim o amigo encontra doçura no conselho cordial como o ferro com o ferro se afia assim o homem ao seu amigo então queridos nós seremos instrumentos afiados que refletem o caráter de Jesus quando a gente mutuamente se afiar a faca ela fica afiada sozinha não eu preciso de outro afiando eu vou aprender a resistir recalibrar esse meu coração a amar de fato que Deus ama e vai ser mais fácil quando mutuamente a gente sentar Carol será que você está de fato amando a Deus sobre todas as coisas quando você está agindo assim só que a gente só quer chegar e falar a verdade a gente não quer conviver construir pontes para que a gente possa confrontar o outro na hora certa encorajar na hora certa chorar com ele na hora certa e o texto vai dizer isso o texto bíblico para que a gente possa consolar os desanimados amparar os fracos confrontar aqueles que estão precisando ser confrontados mas eu só vou saber o que o meu irmão está precisando se eu conviver se eu for igreja igreja não é a gente entrar aqui de manhã e de noite e sair ser igreja é o que eu estou experimentando com a minha família ao longo desses dias meninas daqui que ficaram a madrugada com a minha irmã no hospital com um dos gêmeos lá internado é gente ligando posso ficar com as crianças hoje levando um parquinho isso é ser igreja eu estar desanimada e no dia eu não quero ser confrontada eu quero chorar porque eu estou está doendo e tem gente para chorar tem gente que fez escala aqui para chorar com a irmã da igreja chorar e isso é se alegrar é dia de vamos se alegrar também isso é ser igreja e facilmente o meu coração quer pender quer descalibrar quer acreditar nas coisas que o mundo acredita e a gente precisa disso daqui isso então esse processo de resistir aos ídolos não é algo solitário não é se você está vivendo de forma solitária ou como família ou individualmente é um chamado hoje venha resistir aos seus ídolos em conjunto às vezes você não vai ser amiga de todos intimidade com todos mas escolha pessoas para você prestar contas de deuses falsos que você luta é mais fácil porque Deus nos projetou para ser assim para ser igreja e aí de nós termos essas amizades genuínas amizades redentoras e amizades intencionais o quanto você é intencional e redentora nas suas amizades quando você senta para tomar um café ou você convida pessoas para ir na sua casa a gente tem hábito de conversar de tudo do clima disso daquilo mas a gente pergunta como que está a sua vida devocional qual livro você está lendo o que eu posso te ajudar a orar essa semana com qual Deus você está lutando dentro do seu coração nós precisamos como igreja de fato ser intencional e o autor diz Deus nos deu a comunidade para ajudar a mudar e a resistir aos nossos ídolos lembram do boi bíblia oração e igreja os livros que eu usei como base para essa aula e eu sugiro aí se alguém se interessou você é aquilo que ama que foi o principal que eu utilizei é uma leitura bem densa mas é maravilhoso como as pessoas mudam esse já é bem prático de como fazer essa mudança e mortificação do pecado que ajuda a gente a odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama certo eu vou pedir para Nanda orar para nós e a gente conclui meu Deus querido pai amado nós te louvamos ó Deus por este domingo de manhã que o Senhor nos trouxe a tua casa para aprendermos mais do Senhor eu peço que o Senhor tenhamos vericórdia de nós ó Deus é tão difícil ligar nossos desejos o nosso coração esse exercício diário que a Aninha falou aqui pra gente o teu Espírito Santo ó Deus que habita dentro de nós nos dê essa força ó Pai para pregarmos para nós mesmos no momento da dificuldade ali que a gente quer ficar irada que a gente quer ficar ansiosa que a gente quer confiar no nosso controle ó Deus na nossa própria força que o seu Espírito Santo venha ó Deus nos dizer calma venha aos meus pés ajoelha e ore confie em mim porque o Senhor sempre está conosco ó Deus e esse é o maior consolo que nós temos ó Pai saber que não é pela nossa própria força mas é pelo teu Espírito Santo é pela tua graça ó Deus e pela tua misericórdia e isso nos faz nos alegrarmos cada vez mais na cruz de Cristo ó Pai o Senhor tenha misericórdia dos nossos pecados perdoa-nos ó Deus e nos ajude a viver pra honra e glória do teu nome ó Pai lembramos aqui mais uma vez ó Deus da família da Aninha que tem passado por essas dificuldades ó Deus de saúde pelo João Paulo esteja com ele lá naquele hospital ó Deus neste dia neste momento restaura o Senhor sua saúde ó Deus suas forças ó Pai o seu espiritual cuida dele ó Deus ali da Tia Cida cuida também da Bela do Luciano das crianças ó Deus em especial dos gêmeos que estão ali também mas te louvamos porque apesar de todas essas dificuldades nós vemos o teu a tua mão ó Deus e a tua graça na vida da família da Aninha que o Senhor continue com eles ó Deus e abençoe também quando chegar a hora que o André vai chegar também possa ser uma bênção e que o Senhor cuide da Aninha do Lucas do Davi e dele também abençoe nosso domingo ó Deus cuida de nós ajude-nos a passar um dia na tua presença em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.